Estou paralisada, gente, essa aqui que é a fonte, lembra muito o bebedouro da minha escola, um pouquinho vai, um pouquinho, mas essa aqui é a fonte então, e abre aqui sai vinho, e aqui sai água ou sai vinho nos dois, vamos ver. Gente, é real, vixe, disparou isso aí, está com goteira, está com goteira a fonte, e aqui? Aqui é a água, ah, porque nossas mães falam para tomar água, né, as mães quando bebem, vamos provar? Vamos provar um pouquinho só, né? E a uva é daqui mesmo, viu? Daquilo tudo. Viu, viu belo! Muito bom, gente! O Nicola é quem teve a ideia dessa fonte de vinho em 2006, e ele me contou que muita gente vem até aqui por causa das redes sociais. Afinal, todo mundo quer saber, né, se aquela fonte existe mesmo. E pode beber à vontade. Ok. Olha só, gente, o que a produção aqui arrumou, ó, para a gente. Ó, 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 ó o tamanho da água. Não, não, não. Esse não pode? Não, você pode botar, você pode beber aqui. Ah! E pode botar? Não pode? Não pode botar, amor, ai vostro amici. Vostro amici vem aqui beber gratis. Mas é uma grafite. E questa é riempire, pero se paga. Ah! Você bebe o tanto que você aguentar aqui, levar a garrafa, não pode. A gente tentou, mas não pode não.